O que vem lá sou eu, que vem lá sou eu O ministério bateu, o mandoneiro sou eu O que vem lá sou eu, que vem lá sou eu A tancela bateu, o boiadeiro sou eu O que vem lá sou eu, que vem lá sou eu O que vem lá sou eu, que vem lá sou eu Eu espero que saia, que dê tudo certo, que a gente consiga chegar no final do circuito Todo mundo curtindo feliz, o grave batendo na caixa de som Vindica o maçari, toda dificuldade de ônibus, que o ônibus não rolou Estamos aqui esperando até o momento que o ministério vai sair e curtir com a paz Ô Nath Gueto, ô Nath Luba, ô Nath Nath Gueto, ô Nath Luba, ação Ouvi na Zumba, Tumbo e o Bop e Malê Fai é o primeiro, Rudeboss, Tainê Agora a cavoeira original, Fai Tê Curra a baianidade, sou Bambi, Tainê Eu quero parar de novo pra você não me esquecer Fai é o primeiro, Rudeboss, Tainê Agora a cavoeira original, Fai Tê Curra a baianidade, Ana Vibe Curra que vem de samba, esse é o soco e bomba do gueto Curra que vem de samba, é o soco e bomba do gueto Soco e bomba do gueto, esse é o soco e bomba do gueto Roda no gueto, roda Estamos esperando o trio que era pra estar aqui duas É, duas da tarde e já são quase, quase onze O que aconteceu com o trio da gente? O trio atrasou, por causa das velhas preferências carnavalescas Vai chamar da QI, né, eu tenho dita E aí, qual é a culpa da gente do trio não ter chegado ainda? A culpa da galera é morar em Salvador, né Salvador é uma fraude Todo mundo diz que faz, mas nada acontece Infelizmente isso não vai ser nem a primeira E não vai ser também a última É esperar e tentar fazer um bom trabalho, não tem pra onde correr não Vai sair, do jeito que é pra sair Pelo menos não tem chuva, tem gente esperando ainda A gente tá na vibe aí, cansado, mas tamo na vibe E quando ligar o som aí, pode ter certeza que se tiver um, se tiver dois, se tiver mil, dez mil Vai ser a mesma vibe ali em cima Só vim pra assistir o Ministério Já todo mundo representando, tá aqui esperando o trio sair e vamos até o final, todo mundo junto aí Vou te ignorar Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Oh, Bahia que não me sai do pensamento Ok, drag Máximo respeito Ministério Público Original desde sempre Nordeste presente Mais uma vez Mais uma vez Ministério Público Sistema de Sol O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti